Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o Teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura-me, amor, eu sei, nunca vou me soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o Teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura-me, amor, eu sei, nunca vou me soltar E leva-me ao lugar Onde é só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papá Eu dependo desse amor E sem Ti eu sei que morro Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o Teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura-me, amor, eu sei, nunca vou me soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o Teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura-me, amor, eu sei, nunca vai soltar E leva-me ao lugar Onde é só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papá Eu dependo desse amor E sem Ti eu sei que morro Me chegou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois aceite em minha cabeça Pois aceite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu Pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois aceite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu Pai não me rejeita Lugar Onde é só você e eu E desfrutamos o momento Te amo, meu papá Eu dependo desse amor E sem Ti eu sei que morro Que morro Onde é só você o meu Pai não me rejeita Que morro Onde é só? Quem morro Onde é só você Pai não me rejeita Eu te amo